Música Localizada no norte asiático e com mais de 25 milhões de habitantes, a Coreia do Norte lidera a lista mundial de perseguição contra cristãos. No país não existe respeito à liberdade de pensamentos, religião, expressão e informação. Parte dos coreanos não acredita em Deus ou não tem religião. Outra parte é adepta do budismo e confissionismo. Música A Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para ser um cristão. O tipo de perseguição no país é classificada como paranoia ditatorial e opressão comunista e pós-comunista. A violência contra cristão teve um aumento de três pontos, permanecendo em um nível muito alto. Música Atualmente cerca de 300 mil pessoas conhecem o Evangelho de Cristo na Coreia do Norte. Sobre a lista mundial de perseguição, o país permanece com 94 pontos desde 2018. A perseguição é extrema em todas as esferas de vida. Ser cristão é perigoso. Se alguém for descoberto, pode ser preso e levado a campos de trabalhos forçados. Algumas mortes já foram confirmadas no país. Música Na nação mais fechada do mundo, o cristianismo é visto como ocidental e hostil. E se espera que os cidadãos adorem somente a família Ki, que governa o país desde sua fundação em 1948. Por esse motivo, cristãos escondem a fé até mesmo da própria família, temendo ser presos e enviados para campos de trabalhos forçados. Ser cristão na Coreia do Norte não é nada fácil. Os poucos que existem no país não podem declarar a sua fé em público. Ler a Bíblia e ir à igreja, reunir-se com outros cristãos é proibido. As estatísticas mostram que as igrejas secretas e domésticas crescem de forma lenta, porém firmadas na rocha eterna que é Cristo. De acordo com pesquisas, um em cada dez cristãos no país sofre em prisões cruéis. Em depoimento a missões portas abertas, pessoas que por motivo de segurança preferiram não mostrar o rosto, contaram como é viver em um país como esse. Dois de nós conseguiram fugir. Estávamos procurando um meio de prover alimento para nossa família. A maioria da população enfrenta a fome extrema. Mas os cristãos são os últimos a ter permissão para comer. Todos se utilizam do mercado negro para sobreviver. Meu irmão mais novo foi levado pelas autoridades de imigração. Desde então, ninguém sabe para onde levaram, ou mesmo se ele ainda está vivo. Servir a Cristo na Coreia do Norte é sinônimo de desobediência. Quem for pego lendo a Bíblia pode ser preso e até morto. É algo muito difícil, porque significa morrer. O governo norte-coreano não suporta os cristãos adorarem a Deus. A população da Coreia do Norte também é submetida a um regime severo. A lavagem cerebral começa cedo e continua durante toda a vida escolar. Crianças pequenas praticam sua pontaria, são treinadas para a guerra. A rotina na Coreia do Norte é regida por regras rigorosas. Até a aparência física das pessoas é controlada. Por exemplo, existe o número de corte de cabelo limitado. Se alguém fugir do padrão, sofrerá consequências. Kim Jong-un controla tudo. Esta coreana conta um pouco do que as mulheres passam por lá. Eles nos dizem que mulheres devem ser femininas e que devem usar saias. Se você insistir em usar as calças proibidas, eles vão cortá-las com tesouras bem no meio da rua. A população é manipulada e obrigada a adorar a família Kim. Os coreanos já acordam escutando músicas ultranacionalistas. De manhã cedo, às cinco da manhã, até a noite seguinte, às duas da manhã, eles transmitem anúncios ao vivo. Muitas músicas sobre Kim e o som. Coreanos cristãos e não cristãos sofrem sobre a ditadura de um homem que ostenta ser Deus e exige que as pessoas o adorem e vivam debaixo de leis severas. A Igreja de Cristo precisa se levantar em oração para ajudar esta nação. Só há uma solução. O amor é a graça de Jesus Cristo. Os cristãos norte-coreanos oram pedindo que sua família, amigos e vizinhos conheçam Jesus. Eles até oram por aqueles que os perseguem. Eles não oram para que coisas ruins aconteçam com Kim Jong-un, mas que ele também conheça Jesus. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia cristãos também. Nós realmente cremos em um Deus de milagres. Amém. Nossos irmãos coreanos adoram a Deus de escondidos em cavernas. Nossos corações transbordam de alegria em saber que a fé em Cristo os fortalece a cada dia. Amém. Amém.